Saudações a todos, meu nome é Lucas Ferreira Marcos dos Santos, sou um estudante do curso de Química da Universidade Federal da Bahia e vos apresento o meu trabalho de título Microextração em Fase Sólida Dispersiva, assistida por ar para pré-concentração e determinação multilelementar em poliapícola utilizando o EDX-RF. Esse trabalho foi realizado sob a orientação do professor doutor Fábio de Sousa Dias em colaboração com o grupo de pesquisa IDEA. Como o próprio título diz, eu trabalho com poliapícola que é um alimento de consumo humano, muito rico em nutrientes, minerais, proteínas, ele auxilia no sistema digestório, no sistema vascular também, dentre outras infinidades de funções. Contudo, a ingestão de um poliapícola contaminado pode acabar acarretando problemas para a saúde humana, por isso é importante monitorar essas espécies contaminantes, em especial nesse projeto os metais. Os metais se apresentam em baixas concentrações, mas isso não impede de causar malefícios à saúde humana. Por isso, para aumentar a concentração desses metais, para facilitar o estudo, é feito um processo de microextração, onde é feito a extração desses metais e posterior concentração. Essa microextração é baseada na extração em fase sólida, com uma pequena quantidade de sólido, ela dispersa uma solução com o tênus analítico, com o auxílio de uma bomba para a injeção de ar. Foi utilizada também a técnica espectroscópica EDXRF, citada no título, que é uma sigla para espectrometria de fluorescência de raio-x com energia dispersiva, que é uma técnica não destrutiva, onde é possível fazer leituras multilelementares de forma simultânea, e quando comparada com outras técnicas, ela apresentou um melhor custo-benefício. O objetivo desse trabalho é otimizar a microextração em fase sólida dispersiva assistida por ar, desenvolvida, usada para a determinação de cadmium, cobalto, cromo, manganês, níquel, chumbo e zinco, em amostra de poliampícola comercial, por espectrometria de fluorescência de raio-x, por dispersão de energia, AEDXRF, utilizando ferramentas quimio-métricas. A metodologia utilizada foi uma otimização multivariada em duas etapas, na qual a primeira etapa foi feito um planejamento fatorial em dois níveis, utilizado a fim de fazer uma triagem das variáveis. Após essa triagem das variáveis, foi utilizado o planejamento BoxBank, com metodologia de superfície de resposta para obter as condições ideais ao procedimento. Aqui está o procedimento experimental, decidido de tal forma que 25 ml de amostras foi adicionado a um tubo Falcon, 5 ml de solução tampão PH10, 0,1 grama de sílica impregnada, então foi feita a dispersão por injeção de ar por um período de 20 minutos, centrifugação e descarte do sobrenadante, transferência do sólido para um papel filtro e secagem na estufra a 60 graus Celsius, e então foi feita a leitura das amostras em AEDXRF. Vale destacar que os valores em azul foram os valores obtidos após a otimização. No planejamento fatorial, foi feita a triagem das variáveis tempo de agitação, massa de sílica e pH, no qual foram feitos novos experimentos, e com os dados obtidos desses experimentos, foi possível plotar um gráfico de Pareto para fazer o estudo das variáveis. Observamos que todos os valores, tanto as variáveis isoladas como as interações das variáveis, elas apresentam valores acima do p-valor, e por isso são importantes, são significativas para o método. Após ter essa informação, prosseguiu-se então para o planejamento Boxbank, onde tinha o intuito de conseguir as condições ideais para o experimento. Manteu-se o mesmo intervalo de estudo no tempo de agitação do pH, contudo mudou-se o intervalo de estudo da massa de sílica para facilitar o processo experimental, a parte experimental. Foram feitos 15 experimentos, com esses 15 experimentos obtivemos dados suficientes para plotar um gráfico de superfície de respostas, que deu um ponto de cela, necessitando-se então de inspeção visual para conseguir obter esses pontos, os melhores pontos para o experimento. Foram escolhidos então o pH 10, a massa de sílica de 0,1, e o paneto de agitação de 20 minutos. O LQ, o limite de quantificação, foi observado como 10 vezes o desvio padrão do valor do sinal analítico do branco, dividido pela inclinação da curva, enquanto que o limite de detecção que foi observado foi de 3,3 vezes o desvio padrão do valor do sinal analítico do branco, dividido pela inclinação da curva analítica. Devido ao período de quarentena, as atividades prevenciais foram interrompidas e o projeto não pôde finalizar-se em condomitúde, por isso apresento algumas atividades a ser realizadas no futuro, que serão feitos testes para identificar a robustez e resistidão do método, comparação com outra técnica e análise do poling. Gostaria de fazer uns agradecimentos ao UFBA, a CAPS-NPQ, a FAPESB, o Grupo IDEA e ao Congresso UFBA 2021 por essa oportunidade. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto